E aí Olha a bunda, vai te machucar Pô, 10 horinhas e 40 em tropa, coisas boas, coisas belas Dá pra gente... Ah, não sei também O que? Nada não Fala, pô O que? O que você ia falar? O que você tá falando assim? Ué, tô falando normal Você é muito tonto, Ana Ah, não vou dormir aqui não, tá? Tá, mãe, o que você ia falar? Eu ia falar que dava pra gente roubar o americano, entendeu? Explica, sabe qual que é a próxima missão aqui? Hum, não É pegar nível 6 Pesca 150 Eu já fiz essa Peixe Já fiz? Ela só tem 15 anos e quer dar para os envolvidos O que vocês estão fazendo? O que você sabe, cara? Ai, ai Não, eu achei que eu quero todo Precisamos aqui conversar Tá fazendo assim? Fala comigo 5K Não consigo sentar Não Não Ela caiu na água Não vai dar para ajudar ela Ela caiu na água, não vai dar para ajudar ela Mano Mano Para pegar a ideia da REG O problema é dar um RG debaixo da água É mesmo É um bagulho que querendo ou não auxilia Às vezes pra uma denúncia saber o nome da pessoa Acha mais fácil É sei lá O bagabundo vai te machucar O bagabundo vai te machucar O bagabundo vai te machucar Quero saber o assunto da conversa Ah, ela falou que queria conversar comigo Ah, então peraí Eu vou voltar Nem ia voltar E aí, bão Ai, não Nossa, não quero sentar mais aqui Qual era o assunto da conversa? Ah, sobre o seu jeito aí, né? O que que foi? Nossa, eu queria sentar aqui, bão Eu queria sentar aqui, bão Calma, bão O que que foi? Olha o que você falou ali Olha o que você falou ali, bão Ele me chamou de alimento É um bagulho feio Falei que você parecia com o meu instrumento Não, não, não foi isso Você confundiu, se ouvi errado Não foi, não foi Se ouvi errado Se ouvi errado, entendeu? Você me trata mal, mal também Na frente das pessoas Meu bagulho feio, mano Que dia foi isso? Oi? Sempre, sempre Não, mas cedo foi bem Não, é brincadeira Mas sempre é isso, mano Não, mentira, mentira Primeira vez Ah, tem que ficar calada Que nem uma ponta Mentira, mentira, mentira Primeira vez que eu fiz isso Para, BK, tá bom então Tá bom, você tá certo, tô errado BK, não Amor, já falei, pô Ah, mano, tipo Eu tô... Ah, você nem reconhece os bagulhos, mano Mais suave também Não, eu falei Hoje eu fiz Mas só foi hoje Nunca fiz outra vez, não Mano, eu nem fico no teu pé Eu te deixo em paz de interesse Fazendo as suas coisas Nossa, uma suave Vou falar, André Você sabe das coisas Isso não é louco? Foi brinques, cara Você sabe a regra do brinques? Tá bom Não, não, círio Não? Eu não te expliquei não? Mano, você é muito cínico Eu te expliquei, eu te expliquei não E? Eu te expliquei, eu te expliquei não Não Não, eu te expliquei não Ainda vi a mina ali Ah, quem que é essa? Depois você falou que adotou a mina Sarei brincando Imagina eu ver um boy assim e falar Como que é teu nome? Ele falou, nada a ver isso na tua frente, tá ligado? Hum, entendi Não, mas também Não é nem louca de falar isso não Vocês já sabem Só um pipoco na cara, né? Hum, tá bom Engraçado Eu tenho que ter postura e tu não tem, né? Não, vem pra cá você que sou muito desastrada É o meu jeitinho Hum, hum Entendeu? Não, mas o bagulho da mina é real Só porque eu fiquei curioso, tá ligado? Não é porque eu queria nada com ela não Mas por que tu ficou curioso? Ué, porque tipo Eu já vi ela várias vezes E não sabia quem era Mas pra que tu queria saber quem era, mano? Não tem sentido Ah, me desculpa então É porque eu tava acostumado Chegando as pessoas e perguntando Entendeu? Mas agora que eu tô comprometida, né? Não, você não tava comprometida Não? Não Mas poderia, né? Né? Aí? Nossa, você tem que ver um movimento Que eu sei fazer sentado Como assim? Coisa de outro mundo, tá? Papo de bagulho mais pra frente, entendeu? Qual movimento? Movimento do que? Ah, você tem que pegar o celular no carro primeiro Aí eu te... Não, não Você pega o meu primeiro Porque daí eu aprendo E depois eu pego o seu Então se eu pegar o seu celular Você vai pegar o meu celular? Eu pego Eu pego Pega mesmo? Isso Então bora ali dar uma volta Não, não Agora não Agora... Por que agora não? Por que agora não? Olha o que você fez O dia inteiro aí Você não merece nada Não, eu pedi desculpinha Não, eu pedi desculpa Ah, é assim então Você vai ficar vacilando Pedindo desculpa Não, não Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais então Tá bom? Desculpa 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 Fechar? Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Aceitadas desculpinhas? Vamos Bora Voltinho de carro Pra onde? Pegar uma celuazinha Ah você falou que a gente ia dormir aqui Não Quero pegar um celular primeiro Depois nós damos ali no barraco Depois nós volta pro carro de novo Legal Amanhã Fazer uma rotina Que? Amanhã Amanhã Tá de brincadeira né? Não, tô na outra Você é mó pequenininho né? Uhum Mede quanto? 1,50? 8 1,58? Uhum Meu Deus Não, então tá bom né? Vai acordar hoje? Vou né? Quer dizer, mais tarde Óbvio Não, porque Acho que no último jogo do Brasil Você não acordou Não? Ah não, não É verdade Porque naquele jogo eu tava virado Tá ligado? Que eu vi o jogo do Japão Virei pra ver o do... Mas hoje você vai virar também né? Porque já é 11 horas o jogo É meio dia né? Não Mano, acho que é 11 ou meio dia Não sei Meio dia, cara Tá, não tem muita diferença É daqui a... Nossa... Quatro horas Quatro horas Pois é... Pois é... Finge que a mina te ligou amanhã, eu finjo Tá bom né tropa de live hoje Dez horas e quarenta O sol já tá batendo na minha cara Eita Nadal Qual foi? Nadal Vai meter 10? Nada amor Calma aí Deixa eu ver se é a pessoa mesmo Aí ó... Uma gracinha ó... Hum... Coça na perna aí... O que que deu? Nada amor... Calma aí... Uma gracinha ó... Você tá em quanto do ranking? Sei não hein... Deixa eu ver... Do nada um... Eita... Não sei o que lá... Não sei o que lá... Entendi não... O que amor? Nada... Que que foi? Você me viu aqui? Qual que foi a cena? Tive... Não tô te vendo... Como assim? Tive onde? É esse cara aqui... Malfa... Mano... Esse cara acho que não tem... Nossa... Quem? Não tem vida assim... Tipo... Só trabalhando... Uhum... Ele tá em primeiro nos dois bagulhos... Aí ele postou foto aqui agora... Por isso que eu falei... Porque eu não sabia quem era... Entendeu? Aí você viu né... Que quem tá em um tá no outro... Então é por isso que ele tá em primeiro... Como assim? Tipo... Quem tá em um tá no outro... Entendeu? Ele postou foto... Pessoa que tá ó... Em primeiro... Tá no primeiro... Quem tá em sexto... Tá em sexto... Ele postou foto agora no Instagram? Sim, sim... Por isso que eu falei... Porque tipo... Eu não sabia quem era... Pra mim esse cara... Meu Deus... Ah... Nossa... Ele é dos quadriculados, parça... Fredinho... Com o vermelho... Mano... Como que ele conseguiu isso tudo? Eu tenho 33... Não faço ideia... Ó... Mas... Mas subiu um meu... Eu tava com 31... Eu acho... Tô com 32... Subiu dois... Não... Tô com 34... Já ó... Tava com 31... Ontem... Eu tô com 23... Gostei muito... Você tava com quanto ontem? Você lembra? Hum... 20... E hoje eu tô com 24... Hum... 24... Eu assisti o jogo do Brasil... Ih... Que papo... Ih... Que papinho hein... Não... Você é que falou aí... 24... Algum problema com esse número? Não... Eu gosto de... Já foi 24 na escola... Ah... Você já foi 24? Ah... Ah... Hum... Entendeu... Não... Mas se 24 em que? Não entendi... Calma aí... Se faz o Web... Seixo... Dropa o 10... Apoia o BQ... Dropa o meu irmão... Mas é isso então né... Já que... Qual é o meu celular? Ninguém vai pegar... É... Vai dormir... Não falou que ia pegar o meu celular? Você só pensa no celular né... Não... Vou pegar você... Quando você pegar o meu primeiro... Não... Então eu quero pegar agora... Nem se for bom... Daí eu pego o seu... Demorou? Agora... Bora... Não... Agora não... Ah... E que dia é isso? Mais tarde... Mais tarde o meu ovo... É... Tá... Então... Fica assim... Hum... E se não for mais tarde? Como é que nós negociar essa brincadeira? Mas eu sei mais tarde... Não fizer o Drop 20? Manda a Sousa... Ganhei... Se você brotar mais cedo... Nossa... Se brotou muito tarde... Nossa... Vou brotar... Vou brotar... Demorou... Dá um beijo então pra mim... Mô... Me dá o número do... Pra pegar a vara com ele... Eu não vou pagar 5 mil na vara... Só pra fazer a missão... Você não vai manter contato com esse cara... Entendeu? Lógico que não... Mas é porque você acorda muito tarde... Eu vou falar pra ele... Ele me dá a vara e eu te dou a minha vara... Você não vai pegar na vara dele... Entendeu? Você vai pegar na minha vara... Tá... Não vai... Você não vai... Eu apareço e te dou a minha vara... Entendeu? Não vai... Eu apareço... Confia... Confia... Não vai ter que comprar não... Cara... Vai ter que comprar não... Fica só... Lógico que eu vou ter... Eu vou aparecer... Você vai pegar na minha vara... Você não vai pegar na vara dele... Entendeu? Tá... Você promete que aparece? Não promete... Você já aproveita e pega o celular... Coisas... Demorou? Não quero dormir aqui... Não... Eu não posso dormir aqui... Eu acordo antes de ter moto... Então tá bom... Então eu vou te dar um beijo... Você pega o carro e dorme lá na garagem... Fechou? Tá bom... Nossa... Frescura hein... Que frescura? Comprei um barraco na favela pra nós... E tu não quer dormir comigo... Tá... Então vamos... Vamos... Não... Agora eu também não quero mais... Não... Agora eu quero... Agora eu quero... Né... Só fazer um draminha que dá certo... Ela podia dar uma sugada aqui na minha benga hoje né mano... Tá louco... Onde você não ia tá indo tio? Eu me perdi né... Aqui não... Aqui ó... Peraí deixa eu te sancar... Você vai dormir amor... E eu vou meter... Entra... Não vai... Você vai ir junto comigo... Mas agora eu tranco... Você vê o barulhinho que faz? O barulhinho que vai fazer aqui dentro é do Plock Plock... Minha amiga... Ah... Conhece esse barulhinho... Quero dominar essa cama aqui ó... Essa aqui... Que tem bituca de cigarro né... Eu sou mais um sofá cama... Humilde mais... Então vamos... Vamos pro outro... Vagabundo vai te machucar... Ah... Como ela já foi direto... Já trouxe ela aqui... Prefere dormir na ponta ou no canto? Tanto faz viu... Você prefere dormir aonde? Do seu lado... Tá... Me dá um beijinho então antes de dormir... Um beijinho... Vou dar... Calma... Aqui tá bom... Aqui tá bom... Aqui tá no perímetro... Não tá não... Tá mesmo... Tá mesmo... Confio... Foi? Mua... Nossa... Errei um pouquinho... Mas tá bom... Acontece... É... Falei... Erros da vida entendeu... Cê trancou ali mô? Tranquei... Certeza? Absoluto... Tá... Então vou ter que dormir aqui mesmo... Positivo... Ai meu Deus... Se você acordar aí... Cê pode ir... Pode seguir seu caminho... Ninguém nem vai se incomodar entendeu... Uhum... Tá bom... Tá bom então... Ó... Atracadinho... Beijo... Vai no já hein... Não... Você vai primeiro... Pode ir... Não... É pra ir... Se você não for... Vou ficar puto contigo... Beijo... Um... Dois... Três... Demorou... Beijo... Tchau... Vamos ver se ela vai mesmo... Tropa... Ó... Não foi ó... É aqui... Tomando... Ó... Não foi... Vem mesmo... Ela não vai deixar o PC ligado até o jogo do Brasil não né... Beleza... Gostei... Gostei muito... Vocês vão ficar com ela aí... Tropa... Essa vai ser... Nossa live de fim de campo... É... Não é BRX... Eu também acho... Eu também acho... Eu também acho... Tá achando que ela tá fazendo metinha pra ver se eu já fui ou não... Tá só no barra RG... Hum... Pode crer tantão... Hum... Boa ideia... Boa ideia... Boa ideia... Feio... Não tenta... Contra a Turquia... Contra a Turquia... Contra a Turquia... Nós é uma família... Tchau...